Vamos olhar a luz do sol e fazer sorrir o nosso coração Vamos dizer pra quem é triste que a vida é uma só e o dia é hoje Vem que já é hora de sentir que a dor que vive dentro hoje vai sumir Todos precisamos acreditar que com força e sem medo nossa vida vai mudar Porque quero, porque posso, porque vivo, porque sonho Posso ser livre, posso dançar, posso cantar e me sentir tão viva Posso vencer, posso sentir, posso viver, 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 viver Vamos vencer a escuridão, a maldade, a inveja, a desilusão Vamos levantar essa bandeira de quem luta, de quem sonha, de quem quer bem mais Não desista jamais de seus sonhos, se ainda não pode alcançar Porque com muita força e esperança, onde quer que seja, você vai chegar Porque quero, porque posso, porque vivo, porque sonho Posso ser livre, posso dançar, posso cantar e me sentir tão viva Posso vencer, posso sentir, posso viver, 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 viver Porque quero, porque posso, porque vivo, porque sonho Todos podem, você também Todos podem, você também Todos podem, viver, viver, viver Todos podem, você também Todos podem, viver, viver Posso ser livre, posso dançar, posso cantar e me sentir tão viva Posso vencer, posso sentir, posso viver, 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 viver Oi, 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 oi oi, 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 oi e oi, oi, oi e oi ıldı e A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que é isso? 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 O que é isso?